Olá a todos, bem-vindo ao meu canal e eu espero que você esteja aqui hoje bem de saúde, se possível feliz, espero que sim. Esse é um vídeo que provavelmente vai ser curto e eu só queria dividir alguma coisa que, não alguma coisa, uma coisa, que aconteceu comigo hoje que me motivou a fazer esse vídeo que provavelmente de novo não vai ser editado, mas desde que a pandemia começou, eu não tenho me sentido muito bem, a minha saúde mental realmente tem sido afetada e eu tô... Eu me achei não sendo a pessoa que eu sempre fui e desde que eu voltei a trabalhar, eu tô começando a me sentir... Como se eu tivesse me reencontrando e os momentos de felicidade são às vezes poucos e esporádicos, mas eles têm acontecido muito e hoje eu cheguei, eu tive praticamente um dia perfeito que começou com um sim. Eu não tava muito afim de sair, mas a minha sogra me convidou pra ir fazer compras porque ela queria comprar sabão de mão. Aí disse, quer saber? Eu vou, foi o aniversário de uma das minhas melhores amigas essa semana e eu tinha que comprar o presente dela, não tinha, eu quis comprar o presente dela, eu sabia o que eu ia dar e seria no mesmo shopping center que essa loja que a minha sogra queria ir e foi. Então eu decidi, quer saber? Eu posso passar o dia limpando a casa, cozinhando o jantar, me preparando pra semana ou eu posso mandar tudo pra PQP por um dia e tomar conta de mim? Ah, tá bom, então eu vou, né? E a outra coisa, tem o Starbucks nesse shopping também, faz muito tempo que eu tava querendo beber um novo drink que eles têm aqui pro outono, que tem uma, não sei como se chama no Brasil, mas aqui se chama Cold Foam e eu queria realmente aprovar. Então eu disse, eu vou, vou e passo nesses três lugares. Cheguei lá, na primeira loja que eu fui comprar o presente pra minha amiga, a pessoa atendida que trabalhava lá foi tão gentil, me fez um bem tão grande estar ao redor dela, ela foi muito prestativa, mas foi só, não sei explicar. E tinha uma coisa nessa loja também que eu queria comprar pra mim há muito tempo, que de repente tava com um desconto de 50%, 45%, mas vamos chamar 50%, de 50%. Eu disse, quer saber? Faz muito tempo que eu não compro nada pra mim. Minha vida se resume a fazer os outros felizes, comprar as coisas pro meu filho, coisas do tipo. Eu vou me dar esse momento. E eu fui. Se não é um sinal, não sei o que é. Uma coisa que eu queria que tava na minha lista de desejo há muito tempo, tava em promoção. Então, devo? Provavelmente não. Mereço? Com certeza. Então, mereço um ganho. Então, eu saí de lá extremamente feliz, saindo na rua, na rua, nas alamedas do shopping, e eu decidi, a gente foi no Starbucks. E aqui, acreditem ou não, a galera não respeita muito o distanciamento social não, e isso me deixa nervosa, muitas vezes. Então, eu tava lá na fila, esperando pra ir comprar o meu café, e um grupo de três meninas, infelizmente, mais velhas do que adolescentes, estavam cada vez se aproximando mais de mim. Então, eu escutava elas, eu ficava fazendo assim, mas mantendo a distância da frente, né? Tentando não reclamar, porque, afinal de contas, eu não achava que... não achava não. Tenho certeza que não é culpa das pessoas que trabalham no Starbucks. Mas, apesar de, na minha cabeça, eu não culpá-los e achar que eu não esperava nada deles, a atendente que tava no caixa, ela não gritou, né? Mas foi muito gentil, mas falou com as meninas. Quer, por favor, dar distância pra ela? Vamos, né? Lembrar as regras que todo mundo sabe, mas ninguém... Que todo mundo sabe, mas 40% das pessoas já não seguem. E eu cheguei lá, eu disse, ah, gente, muito obrigada. Você não precisava ter feito isso, mas eu agradeço que você fez. E eu fui gentil... Isso a gente passou quase que um minuto, uma dando um elogio pra outra e coisa do tipo, e isso já vinha diante daquela felicidade e só foi, sabe? Às vezes, bola de neve não é só de coisa ruim, não. Então, foi uma bola de neve de coisas positivas. E eu fui, comprei o meu café, fui muito gentil, agradeci, blá, 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 fui esperar ficar pronto. Quando entregaram os meus cafés, me deram um biscoito, um cookie, coisa mais linda do mundo, por eu ter sido gentil com elas e porque as pessoas já não estavam respeitando o meu espaço. Gente, isso me ficou... Não esperava, mas meu dia ficou muito melhor, claro. Aí eu sento. Com a minha sogra, a gente começa a conversar e conversou como a gente não tem conversado há muito tempo, entendeu? Às vezes você só tem que se abrir naquele momento. E a coitada me escutou falar sobre a Agatha Christie e o que eu acho de adaptações de filmes de 1930, 1940, porque atores... Tópicos que me fazem feliz. E ela dividiu tópicos que a fazem feliz. E isso foi, acho que, a melhor conversa que eu tive com ela em muito, 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 muito tempo. Então, eu senti esse relacionamento se fortalecer também. E no final das contas, tem uma autora, Sophie Hanna, que ela deu um revamp, um revivo, um sei lá o quê, do Hercule Poirot, que é o meu detetive favorito, da Agatha Christie. Então, ela fez um acordo, assinou um contrato com a corporação que gerencia os direitos autorais, da Agatha Christie. E ela agora lançou e saiu essa semana passada o quarto livro que ela escreveu com o Poirot como detetive, entendeu? Não é Agatha Christie, claro que não é. Mas me deixa feliz porque é continuando. E a Agatha Christie, pra quem me conhece, e um dia eu vou falar mais sobre ela, mas é o meu happy place. Me traz felicidade. Os livros dela e o amor que eu tenho por esses livros, vem de um vínculo emocional. Então, claro que eu queria esse livro. E eu tinha botado na minha lista de espera. E eu, geralmente, compro livro pelo Amazon. E o Amazon só tinha o livro de capa dura e tava a 35 dólares. Eu disse, eu não sei se eu vou querer gastar 35 dólares comigo, né? Culpa de gente em Bersel. Mas, hum, não sei se eu vou querer gastar 35 dólares comigo assim, devo? E eu decidi, antes de voltar pra casa, passar na livraria no shopping. E na livraria, eles tinham, acho que não é capa mole, mas eles tinham o livro que não é de capa dura. Que, geralmente, é mais barato. Então, eu acho que tava 23 dólares. Ai, eu disse, será que devo? Ai, eu disse, hum... Deveia, não devo. Mas merecer, talvez eu mereça. E eu fui comprar. E, gente, você não acredita? Tava com 30% de desconto. O meu livro me custou 16 dólares. Ai, eu disse, isso não é um sinal. Não sei o que é. Ai, eu vou esperar meu ônibus e eu me encontro com uma pessoa que foi especial na minha vida. E que eu não tinha visto há muito tempo. E a gente bate esse papo. E vem aquela coisa. E eu senti como se fosse esse solzinho que virou um solzão. E uma felicidade muito grande. E eu me lembrei, gente, pra quê esperar esses momentos grandes de vida? E só ser feliz se você pode ser feliz 100%? E eu senti como se o sol estivesse brilhando pra mim e realmente tava. E eu me lembrei, gente, existem noites. O sol não brilha o dia inteiro. Ele só brilha algumas horas por dia. Mas quando ele brilha, você pode aproveitar. Então, eu decidi hoje, aproveitei o meu sol. E aqui eu quis dividir com vocês. Pegar nesse YouTube, rolar bola. E eu queria pedir pra que vocês procurem sua felicidade. E quando você acha, não espere algo muito grande. Se você tiver uma felicidade, algum momento feliz, um momento feliz. Por menor que seja na sua vida, aproveita. Aproveita. E eu espero que esse solzinho, ou esse momentinho que você tenha, que você decidir aproveitar, que você disse sim. Que ele se torne uma bela bola de neve. E nem que seja uma tarde, que você não vai esquecer. Uma tarde que você se sente você. Uma tarde, ou um dia, ou uma semana. Mas aproveita. Aproveita a felicidade quando ela vem, que não vem sempre, não. E você, pra ser uma pessoa feliz, você não tem que ser feliz o tempo todo. E eu só queria dividir isso com você, porque foi uma coisa que eu pensei hoje. Gente, eu tô tão feliz de estar feliz. Que eu espero que todo mundo esteja feliz. Eu quero que você seja feliz. Eu te desejo a felicidade plena. Pelo momento que durar, eu desejo isso pra você hoje. E eu peço que se chegar pra você, você espalhe essa felicidade. E que se você saia na rua, vai numa loja, uma pessoa, te atenda bem. Na loja, no banco, na padaria, aonde for. Se alguém te atender bem, seja gentil com essa pessoa. Porque aquela pessoa tá fazendo uma escolha naquele momento pra ser gentil com você. Ela não tem obrigação de te servir. Mas, se ela te ajuda ou te serve com um sorriso no rosto, diz pra ela que você se sentiu especial. Ou se você se sente especial, não custa nada dar um elogio de novo, sabe? Às vezes um muito obrigado com um sorriso e dizer Porra, valeu. Desculpa o palavrão. Mas sabe como é? Reconheça as pessoas. Todo mundo é válido. E se você puder validar, nem que seja uma pessoa por dia, vai ter uma pessoa por dia que vai te validar de novo. Então, é isso. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu tô querendo planejar. Eu acho que a partir de agora, eu parei de esperar o momento perfeito, o local perfeito. Se vai ter som de fundo ou não. E eu vou tentar tocar a bola desse canal agora. E tentar, no mínimo, fazer um upload de um vídeo a cada duas semanas. Então, domingo sim, domingo não. Eu quero fazer um upload de um vídeo novo. E se não, todo domingo. Mas com certeza. Domingo que vem, ou o domingo seguinte. Então, no primeiro ou no segundo domingo de outubro. Vai ser o meu próximo vídeo. Gente, por outubro ser o mês de... Gente, não sei qual é a palavra. Desculpa. Por domingo ser o mês da... Da prevenção. Isso. O mês da prevenção do câncer de mama. O meu próximo vídeo vai ser... Eu planejo que o meu próximo vídeo seja eu dividindo a minha história. O meu testemunho. E se esse for um tópico que... Cause tristeza. Ou seja, um trigger pra você. Por favor, não assista o meu próximo vídeo. Que vai ser sobre a minha história... E do câncer de mama. Mas se não... No... Espero que você volte no vídeo em seguir. E até lá... Sejam gentis com os outros. E sejam um beija-flor.